Hoje, especialmente, eu quero fazer um gancho com a última aula que a gente teve aqui sobre a questão de nós estarmos mais solitários com relação à tecnologia. Então, me acompanhe aqui no movimento que o autor pinça no seu livro e ele mostra claramente que, conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, nós nos tornamos pessoas mais isoladas. Coisas básicas, com menos relações. Então, a gente tem menos bancários, a gente tem mais caixas eletrônicos, a tendência é ter menos vendedores ambulantes e mais máquinas, que você apenas coloca um dinheiro e tem aquilo que você quer depois. As nossas experiências coletivas também têm caminhado para deixarem de ser coletivas para serem privadas. Então, a gente olha, por exemplo, antes a experiência de apreciação de música era algo coletivo. Você ia para assistir uma orquestra, para assistir um concerto robusto, com muitos instrumentos, você tinha que ir lá com mais pessoas e ver aquela banda tocar, aquele concerto se apresentar. Depois inventaram o toca-discos. E aí a experiência virou uma experiência familiar. Só que depois dos toca-discos, inventou-se o Walkman. E aí virou uma experiência pessoal. E depois a gente teve um iPod, que você colocava na blusa e saía para onde você queria, de coletivo para individual. Mas também a nossa experiência visual era antes mais coletiva, na apreciação de vídeos, por exemplo. O cinema antes era uma experiência coletivassa. Você, para assistir um filme, tinha que ir para um cinema, ver aquele filme com muitas pessoas numa mesma sala. Aí inventaram a televisão. E aí a experiência que era coletiva virou uma experiência privada da família. Só que a tecnologia se desenvolveu um pouco mais. E as televisões se espalharam e ficaram menores. Cada cômodo da casa ficou com a televisão. E hoje todo mundo tem a sua própria tela. Cada um na sua. E de várias outras formas. Se a gente olhar o Autocita, por exemplo, que antes era mais comum que a família se reunisse junto, se aquecesse ao redor de uma lareira ou de uma fogueira. Só que depois inventou-se o aquecimento central. Então cada cômodo da parte tem o seu próprio aquecimento. Então cada um pode ir para onde quiser na casa. Qual a tendência de que... A tendência é que esse movimento de mais tecnologia nos faça mais distantes uns dos outros. É que nós também nos acostumemos a pecar e estarmos mais confortáveis com pecados secretos. Já que nós estamos mais isolados. Que coisa tensa. Então o autor vai tratar especialmente de um aqui, mas eu queria antes dele citar outros. Eu li recentemente um artigo chamado Os Sete Pecados Capitais na Era da Tecnologia. Muito interessante. Então a pessoa está pegando essa literatura da Idade Média, medieval, que isso lá pelo século XIII, Tomás de Aquino, sistematização desses pecados que eles achavam que davam origem a outros pecados. Então, pensamento da época. E ele está colocando isso para essa questão de internet, como é que está funcionando. Então eu vou citar aqui dois desses pecados, depois vou passar para esse que é a central do livro. Então o primeiro pecado que eu queria citar é o pecado da preguiça. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios 24, do 30 até o 34. Provérbios 24, do 30 até o 34. Achamos? No 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha, se vocês estiverem aqui, estou apontando que essa voz de trabalho leva à ruína da pessoa. Mas eu quero também te convidar a ler outros versos. Passa aí mais dois capítulos, por favor. Vou no capítulo 26, os versos 13 e 14. No 3? 1, 2, 3. E no peito solto, no meu Deus, não sai do caminho, no meu Deus, não sai do caminho, no meu Deus, não sai do caminho. Esses outros versos aqui apontam para a indiferença que a gente tende a ter quando nós somos preguiçosos. Existem problemas, demandas a serem resolvidas, mas a gente só constata. Tem um leão nas ruas. Na verdade, o que o autor de Provérbios está mostrando para a gente é que esse problema demanda uma ação. Mas o preguiçoso apenas constata. Essa palavra preguiça, quando os medievais investigavam, quando esses pecados foram elencados, ela tem uma raiz de uma palavra chamada assídia. Que, na verdade, é muito mais do que não fazer alguma coisa. É uma espécie de sofrimento que a pessoa sente. E uma tristeza em relação a um bem que Deus tem. Que ela tem uma apatia ao amor, uma apatia à alegria. Então, ela não consegue fazer nada além de não fazer nada. Por isso que o remédio para a assídia, que os medievais apontavam, era a alegria em Deus. A preguiça que é apontada aqui não é apenas a preguiça que a pessoa não faz nada. Ela não tem também vontade de fazer nada. E a gente vive numa era de assídia. Em que as vontades são poucas. Em que a gente não quer sair muito. Em que a gente quer pedir tudo de casa. Em que a gente tem menos vontade de fazer coisas. E a gente vê isso de uma maneira muito clara. Acho que um dos exemplos que mais me tomou atenção. É que nós somos carregados de pôsteres motivacionais, especialmente no nosso trabalho. De alguma coisa que vem nos convencer para que a gente faça nosso trabalho bem. Que vale a pena trabalhar assim. Porque, senão, a gente não consegue trabalhar. As nossas farmácias estão cheias de remédios para assídia. Porque a vida precisa de um sentido melhor. E cada vez eu não consigo levantar da cama. Porque não tem um motivo bom para eu levantar e para viver. A assídia está em todos os lugares. E, às vezes, nós nos sentimos viciados e cômodos com esse tipo de pecado. Porque é mais cômodo para a gente pegar pequenas doses de dopamina nesse celular. Toda hora vem um pequeno contentamento que você sente. Dopamina é um neurotransmissor que dá essa sensação de alegria, de recompensa. Como a gente não tem isso em Deus, a gente está sempre recorrendo a um celular para dar esse calozinho, esse risinho, esse quentinho. A gente nunca sai do celular. Assídia, preguiça. O que a gente está dizendo, nesse jeito que a gente usa o nosso celular, é que a gente não tem tanto contentamento em Deus ao ponto de nos movermos para fazer aquilo que Ele espera de nós. Chega o Cavaco, ele é um pastor, acho que é de Lisboa, acho que é Portugal, não sei. Ele escreveu um livro chamado Seis Sermões Quanto à Preguiça. Então, eu coloquei aqui uma citação dele. Eu vou ler aqui e vocês podem acompanhar. Ele diz assim, olha, Uma comunidade formada pelo trabalho do Espírito Santo, a igreja, tem necessariamente de confrontar a preguiça. Porque a preguiça é uma recusa a deixar o Espírito Santo a trabalhar. Quando somos preguiçosos, deitamos fora as ambições que o Espírito Santo tem para nós. E a gente vive uma geração de pouca ambição. E eu lembro de um dos missionários que marcaram essa idade moderna de missões. William Carey. E ele tinha uma fase muito famosa, que ele falava assim, olha, espere grandes coisas de Deus, grandes coisas de Deus. Empreenda grandes coisas para Deus. E ele foi avassalador na Índia, com muita fome de fazer coisas para Deus. A gente tem pouca esperança, então a gente faz pouca coisa. A gente tem essa cara de tédio. Essa geração Z tem essa cara assim, olha. Assídia. Isso é um pecado. E a gente está escondendo isso com o nosso celular. E quanto mais gente se isola, mais preguiçosos nós nos tornamos. Mais outro aqui. Eu queria te convidar a ler Provérbios 27, 4. Achamos no 3? Um, dois, três. Uma história da Bíblia que ilustra muito, muito, muito a inveja. Eu vou aplicar isso para essas questões das redes. É a história do rei Salomão, naquela história que acho que o mundo todo conhece sobre Salomão. Duas mulheres, elas eram prostitutas, ambas tiveram filhos pequenos. Durante a noite, uma se deitou sobre o seu próprio filho e o matou. O que ela fez? Ela trocou de lugar o filho que era da outra. E quando acordou de manhã, outra falou, esse filho não é meu. Outra falou, é sim, não, não é. O meu é o vivo, não. O vivo, o morto é o seu, o vivo é o meu. E eles levaram para Salomão. Salomão, me dá aqui uma faca? Eu vou aqui partir esse menino no meio. A mãe que era verdadeira falou assim, não, não faça isso. Pelo amor. Pode dar o filho para ela. Mas a que não era mãe verdadeira falou assim, mata mesmo. Divide. Pode dividir em metade. Aqui é uma história de inveja. Qual o sentimento da inveja? Eu não consigo me alegrar com aquilo que o outro tem. Eu me sinto desconfortável em ver algo que tem na vida da pessoa que eu não tenho. O que é que tem aqui na pergunta subliminada à mente do invejoso? Por que eu não? Essa é a pergunta. Por que ele sim e por que eu não? Isso vai parando aqui na nossa mente. E isso aumentou, não vou dizer que aumentou, mas revelou bastante com as redes. Então, vou trazer aqui outra citação desse autor. O nome dele é alguma coisa... Esqueci aqui. Se eu lembrar até o final, eu falo. Mas desse artigo do Sete Pecados e Capitais na Era Digital. Então, eu vou ler aqui. Olha só o que ele diz. O lugar onde procurar a inveja é entre as relações ordinárias entre amigos, familiares e colegas de trabalho. E pessoas próximas. E a inveja geralmente é maior quando está em jogo. Olha só. Agradável aparência de favoritismo parental. O elogio dado a um senso de moda do seu amigo. Uma pequena diferença nas gratificações trabalhistas. Ele está dizendo que a inveja acontece mais ou menos num círculo das pessoas que estão próximas da gente. E não são geralmente por muitas coisas. São coisas ordinárias da vida que a gente conhece na vida dessas pessoas. É muito mais fácil você ter inveja de uma pessoa que você conhece do que ter inveja do... Como é o cara? Jeff Bezos, que foi para Marte. Você tem mais inveja de alguém que foi para Caldas Novas. E você não. Porque, senão, Marte é longe demais para mim. Está dentro do seu círculo. Como é que esse negócio foi para a internet e trouxe o nosso coração à tona? Porque a nossa rede de contatos aumentou. Então, agora, é como se nós tivéssemos muito mais pessoas com quem compartilhar. Muito mais amigos virtuais. Então, a gente está mais de olho na vida dessas pessoas. Então, aquilo que está na vida delas está mais aparente aos nossos olhos. Então, é mais fácil. E são pessoas com quem a gente se relaciona. Então, elas estão postando o que elas estão comendo e a gente não. Onde elas estão viajando e a gente não. Elas estão descansando e a gente não. Elas são bonitas e a gente não. Elas são disciplinadas e a gente não. Por que eu não? E a gente começa a sentir isso. E essa coisa aumenta mais ainda porque... Na internet, a gente já falou isso em várias aulas. Acho que dificilmente vai ter uma aula que a gente não vai falar isso aqui. A gente bola uma imagem que nós gostaríamos que as pessoas pensassem de nós. Então, no fundo, no fundo, é uma mola propulsora de inveja aquilo. Porque está todo mundo maquiando algo ao seu respeito que é muito melhor do que a realidade. Então, você tem não só a realidade, mas tem a impressão do que aquilo é bom. Então, a pessoa colocou aquele negócio ali, mas fala que ele com as coisas nem estava bom. Mas foi só o ângulo da foto e ela conseguiu fazer inveja. Por uma questão de percepção. Não é nem a realidade, é a percepção que a gente cria para que as pessoas percebam algo da gente. Então, essa coisa aumentou. Olha só pela rede. Que está mais extensa. Pela maquiagem que acontece. E por uma questão que o autor fala de democratização. Todo mundo fala na internet. Você está perto dessas pessoas. E está todo mundo falando. E todo mundo ouvindo. E todo mundo postando. E todo mundo vendo. Todo mundo mentindo. Sabe o que mais pode estar aqui embaixo desse negócio de inveja? É porque, no fundo do coração, talvez você faça algumas coisas para criar inveja. Não vou postar isso aqui porque, cara, só eu que comi isso aqui nessa semana. Ninguém mais da minha família. No fundo, no fundo, tem uma coisa bem má ali no coração. De quando você faz isso. É o sentimento de tipo, eu preciso mostrar para alguém que eu estou em uma situação melhor do que ele. Então, eu nunca conheci ninguém que vem nessa churrascaria. Tenho que falar que eu vim aqui. Para essas pessoas se sentirem, mas falam assim, cara, você foi e eu não. Olha só. Como é que a gente combate a inveja? Eu preciso me lembrar, primeiro, que isso tudo é fachada. Mas ainda que fosse verdade. Que Deus me chamou para algo específico. Eu preciso me lembrar que Não é o sucesso dessas pessoas que Que essas pessoas têm, que vai me fazer feliz. Não é essa felicidade que as pessoas têm, que vai me completar. Eu tenho que me lembrar Que Deus há de me pedir contas daquilo que Ele me entregou. Qual o meu sucesso? É ser fiel naquilo que Deus me deu. Esses dias eu estava fazendo a minha devocional, esse negócio pipocou na minha mente. Eu falei, Deus, obrigada, porque agora eu estou descansada. Eu não preciso estar sempre querendo fazer mais, porque, nossa, está todo mundo fazendo tanto. Que eu tenho que empreender mais, abrir mais cinco mil igrejas, porque aquela pessoa abriu quatro. Eu tenho que abrir cinco. Deus me chamou para quê? Eu vou dar contas daquilo que Deus me entregou. Então, independente do que as pessoas façam, de muito bom, mega bom, extraordinário. No final das contas, eu falo assim, Deus, isso que o Senhor me deu, eu vou te dar multiplicado aqui. Duas minas? Quatro? Três minas? Cinco? Seis? Eu tenho que olhar para aquilo que Deus espera de mim, mas não só isso. Toda vez que eu fico olhando para essas pessoas, achando que essa felicidade delas é maior do que a minha, eu estou errada. Minha felicidade é o Senhor Jesus. Toda vez que alguém coloca um negócio desse, a pessoa talvez nem conheça a Cristo, você tende a pensar assim, se eu tivesse aquilo ali, eu seria um pouco mais feliz. Mas isso é a mentira do universo. Você pode até ter uma experiência boa. Seu conforto pode melhorar. Seu nível material também pode ser elevado. A única coisa que vai aumentar a sua alegria é você se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Não tem nada. Senão você experimenta e desce de novo para o mesmo nível que você estava. Experimenta e desce para o mesmo nível que você estava. E é frustrante perceber que você tem várias outras experiências e nenhuma delas preenche aquele lugar. É Jesus. Então você tem que pregar assim, olha, que me satisfaz é Cristo. Isso não me faz mais feliz, que me faz muito feliz é o Senhor Jesus. E outra, glória a Deus pela vida dessa pessoa que ela está brilhando. E Deus me ajuda a dar contas daquilo que o Senhor me colocou na mão para entregar. Porque no final é isso que o Senhor vai me pedir contas. Então, falamos de preguiça, falamos de inveja. Mas agora a gente vai passar para um tema assim que é bem, 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 bem intenso. Por favor, abra lá sua Bíblia em 1ª Thessalonicenses 4. 1ª Thessalonicenses 4, capítulo 3. Thessalonicenses 4, a partir do verso 3 até o 7. Achamos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 4, 5. 5, 6. 5, 6. Esse pecado da luxúria, especialmente pelos olhos, aumentou muito depois dessa era digital, dos nossos celulares e tudo mais. E é um pecado que tende a ser cada vez mais cultivado, porque ele tem esse aspecto de ser secreto. Então, a gente tem, olha só, a história de que a gente vem vivendo, a gente vive numa era cada vez mais individual, individualista, em que entrar na vida das pessoas é cometer um grande erro, saber como é que elas estão. Esses dias a gente estava conversando aqui sobre a comunicação com as pessoas para a mocidade, falam assim, não, ligar não, ligar é muito invasivo. E a pessoa tem um telefone, mas já tem esse senso de que, assim, manda mensagem, não liga não. Falei, gente, as pessoas têm um telefone para não receber mais mensagens ou ligações, apenas mensagens. Porque parece que a gente entra na bolha da pessoa e ela tem que agir necessariamente naquela hora, do jeito que ela é. Não dá tempo de programar e botar um emoji, ler e falar, o que é que eu faço? Que figurinha que eu escolho? Não dá tempo, é a pessoa do jeito que ela é. Então, ela se sente desconfortável, porque isso parece uma invasão. A gente tende a conhecer um pouco mais a pessoa ao vivo. Então, as pessoas não gostam muito de ligação mais, não. Tipo, gostam de mensagem. Isso está na nossa era. Para esse pecado específico, isso acontece mais, porque isso acontece no reduto da sua privacidade. Então, a gente está ficando mais isolado, e é mais fácil pecar desse jeito, e é mais fácil se isolar mais desse jeito também. Que igreja que tensa, viu? O autor do livro cita aí a história da Ashley Madison. Que isso foi um escândalo, assim, no mundo inteiro, né? Mas era uma empresa canadense que criou um site de relacionamentos extra conjugais. O título, o slogan dessa empresa era tipo, a vida é curta, tem um caso. Pessoas casadas se cadastravam, colocavam seu nome, tudo assim, confidencial. Cartão de crédito, faziam assinatura, não sei o quê, e depois elas sentavam vínculos, entende? E aí começou uma história de desconfiança. Porque as pessoas pensaram assim, será que esses dados não podem ser vazados? A empresa falou assim, não, não vai ser vazado, não. Está tudo certo aqui. Se você excluir o seu perfil, ele vai ser excluído para sempre. E ficou aquele burburinho. Um grupo de hackers entrou no site e invadiu em 2015. Pasmem, nenhum registro tinha sido excluído. Sabe o que eles fizeram? Publicaram os nomes das pessoas e os e-mails numa lista na internet. Irmãos, uma barata boa. Que foi de cônjuge procurando para ver se a lista do esposo, da esposa estava lá. Foi alarmante. Olha, foi uma coisa sincera que houve muitos suicídios depois disso. Inclusive, um pastor e professor de seminário de 56 anos se matou depois que o nome dele foi descoberto naquela lista. A gente tem a impressão de que os nossos pecados secretos, eles não vão ser descobertos nunca. A gente acha. Mas não tem nada de secreto. Não dá. Primeiro que a gente está diante de Deus. Mas não dá para confiar na tecnologia. A gente tem até um meme para WhatsApp. E quando você apaga a mensagem, está escrito assim, sua mensagem foi apagada. Aí tem aquele meme do Zuckerberg. Você acredita mesmo que essa mensagem foi apagada? Que essa mensagem foi apagada? Porque a gente sabe que não. Então, não tem nada que está oculto. Tudo está revelado. Não tem nada que esteja oculto. Então, olha só essa citação aqui do nosso autor. Ele diz assim, A tecnologia tem esse poder. Fazer-nos acreditar que podemos ceder à indulgência de vícios anônimos. Mesmo que apenas conceitualmente. Sem que haja consequências futuras. O anonimato é onde o pecado floresce. E é também a mentira mais difundida no mundo digital. Então, a gente gosta do anonimato porque a gente não quer se expor. O seu pecado não aparece. Não aparece diante de quem? Vai aparecer uma hora. Um dia isso vai ser revelado. Eu queria te convidar a ler 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 até o 3. No 3? 1, 2, 3. 2 Samuel, capítulo 11. O final da história a gente conhece bem. Mas esse aqui é tipo o protótipo da pornografia. Espiar alguém na sua intimidade, na sua nudez, que não é o seu cônjuge. Veja só os elementos que estão aqui. A primeira é o ócio. Olha só. No tempo que os reis vão à guerra, Davi ficou em casa. Olha só. Ele tirou uma soneca de tarde e começou a passear. E foi nesse momento de ócio que ele viu que não deveria. Essas coisas acontecem em grandes momentos de ócio. Mas não só isso. Ele viu. E ele se deteve olhando. O texto declara, sabe o quê? Que ela era muito formosa. Que coisa interessante, não é? Então, ele fez uma análise. E ele cobiçou essa mulher com os olhos. E depois ele mandou a chamar para si. E o desejo da história a gente conhece. A gente vive nessa sociedade do que o corpo é um espetáculo. Então, as pessoas usam a nudez para qualquer coisa. É com cenas de nudez e de muito corpo explícito que você consegue vender um carro melhor, uma casa que você vende viagem, que você vende jogos, que você convida as pessoas para algo. Sempre tem, geralmente, uma mulher seminua com uma cerveja gelada. Tem essa associação do espetáculo do corpo, desnudo, e da venda, capitalização de produtos na nossa época. Isso tendeu a piorar cada vez mais, porque a gente vive numa era de mídias digitais. Em 1984, a revista Newsweek, nos Estados Unidos, anunciava na sua manchete a revolução do vídeo. O que aconteceu naquele ano? Qual a invenção que foi criada? Alguém chuta? Hã? O vídeo e o cassete, exatamente. Então, olha só o que aconteceu. Não precisava mais você ir para um cinema para assistir. Você podia assistir tudo em casa. Só que aconteceu também o seguinte. Aqueles conteúdos de filmes pornográficos que ficavam, assim, no reduto dos guetos, muito difíceis de ser acessados, eles passaram para casa. E, a partir de então, esse consumo de pornografia aumentou, assim, exponencialmente. Os índices, irmãos, são alarmantes. Então, dando uma olhada nesse artigo, ele apontava para um site que se chama Convenantize, que significa Aliança de Olhos, que é um site especializado em ajudar ministros religiosos a viverem longe da pornografia. Olha, eu não pensava que era, assim, tão alarmante. Então, eu vou citar primeiro a estatística aqui do Tony Henck, que está liderando aqui os nossos estudos. Primeiro, eu tenho que falar que é Tony Henck. Tony Henck é diretor de comunicação, sabe de onde? Do Desiring God. Que é aquele site do John Piper, do Voltemos ao Evangelho, ligado um ao outro ali. Ele fez essa pesquisa com as pessoas que acessam esse site. Ou seja, são crentes. Mas não só crentes, olha só. Se você leu alguma coisa do Desiring God, você vai ver que é boa teologia. Coisa boa, entendeu? Profundo. Não é tipo qualquer teologia furada. Então, ele pegou uma amostra de 8 mil pessoas que visitam esse site. Entre os homens, na faixa de 60 anos de idade, a média é que 15% homens cristãos acessam pornografia. Quando ele passou para essa faixa de 50 anos, a média é que mais ou menos 20% desses homens cristãos acessam pornografia. Quando ele passou para essa faixa de 40 anos de idade, na pesquisa, a média é de 25%, ou seja, 1 em 4 a 4 acessam pornografia. Quando ele chegou na faixa dos 30 anos, 30%. Quando ele passou para a faixa dos 29 aos 18 anos, que é essa faixa de bem jovem, o consumo é de 50%. Ou seja, 1 em cada 2 jovens cristãos acessam algum meio de pornografia com alguma frequência. Isso não é alarmante? A gente não deveria falar um pouco mais disso? Será que a gente não está numa teia submersa de pornografia? Mas a gente não fala, porque esse é um pecado hiper, mega, rúter, secreto. E sabe o que é mais difícil, assim, é ver que existe uma estatística específica para pastores e líderes. Nesse site lá do Convenantize, eles apontam que 1 em cada 7 senior pastors, né? Que é tipo esse pastor líder de igreja, 1 em cada 7. Tem alguma luta nessa área também. Veja só como a gente deve se cuidar. Então, perceba que essas pregações que a gente tem vindo aqui de manhã, de blá, 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 uns aos outros. Não sei o que, uns aos outros. Olha, Deus está falando com a gente. A gente precisa se cuidar. Se a gente se acostumar nessa era de que é cada um na sua, todo mundo vai naufragar. A gente precisa se ajudar muito nisso. E olhando o livro especialmente de Cuidado Missionário, um capítulo especial fala sobre sexualidade. O autor desse capítulo, ele é conselheiro aqui do Ministério Oasis, aqui de Anápolis. Então, ele atende pastores, líderes, missionários, irmãos e irmãs de líderes, entendeu? Homens e mulheres, para, enfim, se recuperarem de pessoas que são massacradas pelas lutas, né? Então, o Ministério é muito importante. Ele diz assim, todo ano, pelo menos, eu atendo cinco pessoas com algum vício na área sexual. Pelo menos cinco anos. Cinco pessoas a cada ano. Ele fala assim, nenhuma dessas pessoas que começou isso, começou isso na fase de casado. Todo mundo trouxe isso da sua época de solteiro. Qual é o recado que tem nisso aqui? E a Bíblia tem essa mensagem, mas a gente tem que repetir. É que o casamento não é redentivo. Se você estiver esperando que o seu casamento vai sarar os seus vícios, não vão. Seu casamento vai revelar os vícios que você tem. Então, às vezes, a gente quer uma forma de redimir por meio do casamento. Não, quando eu me casar, nunca mais ter esse problema. Vai. Vai ter sim, vai ter pior, vai ter dentro do casamento. O que é, assim, horroroso. Você ainda vai afetar o seu cônjuge. Então, mensagem aí aos navegantes jovens. Não espere que um casamento aconteça para você se ver livre da pornografia. O tempo é agora. Quem te redime é o Senhor Jesus. Antes, pense o contrário. Eu preciso estar limpo e sarado para assumir um relacionamento que vai durar por muitos anos. E a gente precisa ter muita transparência com isso. Nos aconselhamentos, quando a gente passar ali pelo conselho pastoral, quando vocês estiverem conversando uns com os outros. Isso tem que ser tema de conversa. Porque está beirando uma doença grave. E olha só, já tem sido visto como doença mesmo. Quais são os efeitos disso na nossa mente? São vários. Inicialmente, pensava-se que o uso constante de pornografia faria as pessoas despertarem mais e mais e mais pessoas que fazem crimes relacionados à sexualidade. Então, pessoas doidas, né? Tipo o maníaco do parque, coisas assim. Mas só que não. As pessoas, na verdade, elas estão ficando letárgicas a ter relacionamentos reais. Elas estão, na verdade, se trancando em um quarto e preferindo experiências virtuais do que procurar uma pessoa que, de fato, existe para ter um relacionamento. Uma das coisas que eu vi nesses dias foi um comentário sobre uma entrevista com aquele cantor John Mayer. Que é conhecido da gente. Tem até umas músicas boas ou não. Mas isso virou motivo de análise e comentário porque ele declarou para uma revista pornográfica dessas que ele era, de fato, o consumidor daquele conteúdo e uma pessoa que estava viciada. E ele declarou com as palavras dele, dizendo assim, olha, eu estou mais propenso, em vez de procurar um relacionamento, a ir para a minha casa e reviver as experiências alucinantes que eu já tive nessa coisa de vida pornográfica. Então, olha só, talvez isso explique também por que a nossa geração demora tanto de assumir um compromisso, talvez de buscar um cônjuge, de ter alguém que seja real. Porque pode ser que os nossos jovens, dentro e fora da igreja, estejam amenizando necessidades dadas por Deus, mas de maneira pornográfica e virtual. Isso não era uma coisa para a gente estar orando? Então, a gente vem aqui à ideia do que é o viciado. Porque, por um lado, eu posso ter a pessoa que pensa assim, não, isso aqui é tipo uma doença. Que a pessoa, ela está viciada nisso aqui, então eu tenho que tratar isso aqui como uma doença. Ou eu posso olhar só para isso aqui e falar assim, é pecado. É pecado. Mas é um pecado que está levando a um nível doentio. Eu sempre tenho um coração do homem pecaminoso, que está estragando a mente da pessoa. Então, o que as pessoas estão mostrando, os estudos mostrando? Que esse caminho que a sua mente percorre de satisfação e recompensa é o mesmo caminho que drogas, como heroína, cocaína, promovem no seu cérebro. De maneira que você quer sempre repetir aquela experiência de novo, de novo, de novo, de novo. Se é para pensar o nível de dependência, de prisão, de escravidão que as pessoas que estão envolvidas nisso podem estar, como que nós deveríamos ser a igreja mais próxima dessas pessoas para conseguir tirá-las desse vício, dessa prisão toda? Então, olha só essa citação aqui. Você pode passar o próximo, por favor? Acho que parou aqui. Mais um. Olha só que coisa. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar aí. Enquanto que o termo toxicodependência tem sido reservado para substâncias químicas ingeridas fisicamente, inaladas ou injetadas no corpo, a pornografia online, tomada através dos olhos, afeta o cérebro química e fisicamente, de uma maneira semelhante à das substâncias químicas ilegais. A pornografia trabalha através do mesmo circuito neuronal que tem os mesmos efeitos relativos à tolerância e ao afastamento e tem todas as outras marcas de uma dependência. Então, a gente está lidando aqui com uma coisa muito sensível porque afeta aqui a mente, como a pessoa pensa, está relacionada ao coração dessa pessoa também e espiritualmente também. Então, de uma maneira holística, os relacionamentos quebram, o pensamento dessa pessoa quebra, emocionalmente ela está quebrada, espiritualmente aqui no meio do seio da igreja também. Então, perceba que é uma coisa que toca todas as áreas de uma maneira muito sensível. Como é que funciona o círculo desse vício? Veja só, acho que Pedro diz, né? Toda pessoa é escrava daquele que a domina. Então, a pessoa está escravizada. Como funciona esse círculo? A pessoa deseja e peca. Só que ela sente muita vergonha e culpa. O que ela faz? Se isola. E a coisa mais fácil de fazer isso é agora, nessa época. Ela se isola e ela se sente o quê? Mais sozinha e solitária e mais vulnerável. Mais tendente a pecar de novo. E aí, olha só, ela vai pecar num nível maior nessa história do vício, da droga. A droga sempre quer alguma coisa mais forte e letal. Isso aqui é do mesmo jeito. Então, a pessoa sempre precisa de uma dose maior de pornografia, mais escabrosa. E o nível vai só aumentando. Então, o pecado se torna ainda mais feio. Consequentemente, a culpa se torna mais profunda. Então, a pessoa se sente mais vergonha e mais o quê? Isolada, secretamente. Então, se a gente não tirar a pessoa desse círculo aqui, ela está cada vez mais isolada e mais presa e mais difícil de sair. O que Jesus diz? Ele fala assim, gente, vocês vigiem, porque Satanás anda como leão buscando a quem tragar. Olha, isso é uma figura assustadora. Por um lado, eu sei que Jesus nos defende, certo? Mas se você assistir esses canais de animais, de Discovery, blá, 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 você vai ver que sempre que tem um predador, ele ataca a presa que está mais solitária do bando. E a que está sempre longe. Então, quando o bando foge, aquela presa fica mais vulnerável. Isso acontece hoje. As pessoas estão cada vez mais vulneráveis, porque elas são cada vez mais isoladas e cada vez mais solitárias. Então, olha só, a gente não consegue, primeira coisa, a gente tem que ter que a gente não vai conseguir esconder. isso. Começa a pensar o seguinte, os olhos do Senhor estão sobre você, mas é a coisa mais, assim, poeril imaginar que tem alguma coisa no celular que não pode ser acessada por alguém. Não tem nada. Lembrando do Wikileaks. Gente, aqueles documentos do governo americano vazaram e foi aquele escândalo no mundo. Eles estavam matando iraquianos civis de helicóptero. Vocês lembram disso? Vazou, gerou a maior coisa. Lembra que da Vaza Jato, aqui no nosso país, acessaram o celular de autoridades. Vocês acham que o seu celular não vai ser acessado? Não tem nada descoberto. E não tem nada descoberto aos olhos do Senhor. Faço questão de ler esse versículo. Acho que eu não vou achar aqui. Provérbios 15, 3. No 3. Achamos? Um, dois, três. Nos olhos do Senhor estão em todo lugar, como eu mando os nossos e os outros. Olha só, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, vamos voltar aqui para aquela história de Davi e Bate-seba. Então, o que aconteceu? Davi mandou matar o marido da mulher, tomou a mulher para si, depois que passou o luto. E aí, tudo bem, o filho ficou parecendo que... Então, ele deu aquela disfarçada toda e trouxe. Mas, e o texto é claro? Olha só, 2 Samuel 11, 27, diz assim. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tomou, tornou ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fez, fizera, foi mal aos olhos do Senhor. E o que aconteceu? Aí a gente entra já no capítulo 12. O Senhor enviou Natan a Davi. E aí ele conta aquela historinha, aquela coisa toda. Então, vamos tratar de pecados aqui. Deus já sabe. Ele espera que você confesse. Se você não fizer e ele te amar muito, ele vai anunciar para alguém. E assim, isso é um mega ato de amor. Porque se Deus não te amasse, ele deixaria você se aprofundar cada vez mais. Mas porque Deus amava Davi, ele pegou e expôs. Foi tenso aquilo. Mas houve tempo para se arrepender. Então, quem sabe hoje não é um dia que Deus está te dando tempo para se arrepender. Para se abrir e para confessar. Então, a primeira coisa, a mentira que a gente tem que desvendar. Essas coisas que são secretas, não são secretas coisa nenhuma. Nem diante das pessoas. Tem hacker para tudo quanto é lado. Está tudo aí. Mas especialmente diante de Deus, que é de quem a gente vive. Mas a segunda mentira é que isso não tem efeito. Ou que o efeito é apenas pessoal. Então, eu queria convidar você a ler Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, o verso 21. Verso 21, no 3. 1, 2, 3. Gente, esse aqui é o pecado de Acã. Deus falou, não pegue essas coisas contaminadas. Ele cobiçou e escondeu. Achou que estava tudo bem. Então, botou o negócio lá escondido debaixo da tenda dele e tal. Só que o efeito desse pecado começou a aparecer não só para ele. Israel sofreu uma derrota assim, pífia, diante de Ai. Uma coisa assim horrorosa. Não, querido, vocês perderam para Ai. Horrorosa. E aí, Josué começa a chorar. Meu Deus. Aquele drama todo. Eu imagino Josué chorando. Meu Deus, se o Senhor trouxe para a gente aqui, o que as nações vão dizer e blá 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 blá. Quebrado. Tipo, como é que a gente perde para um povinho desse? Como é que a gente vai avançar? Aí, Deus fala assim, Josué, levanta, rapaz. Levanta. O povo pecou. Tem coisa escondida aí. Aí, ele levanta e vai saber o que foi. E era isso aqui. Rapaz, a canchava estava escondida. Deus falou, ó, está escondido ali. E ele vai confessar isso com a sua boca. Vai chegar uma hora que você vai ter que confessar, irmão. Vai chegar uma hora. Pode parecer, sabe o quê? Que o seu pecado é só você mesmo. Que só está afetando você. Mas, olha, todo o povo de Deus está sendo afetado pelo seu pecado. Tem uma frase que eu gravei no coração. Não sei quem foi que disse isso, mas, enfim. Ele falou assim, a melhor coisa que nós podemos dar ao mundo é a nossa santidade pessoal. Quando você é santo, você abençoa o mundo inteiro. Porque você ama as pessoas da maneira certa e ama a Deus da maneira certa. A sua santidade é a melhor coisa que você pode oferecer para o mundo. Do outro lado, tem assim, o seu pecado pode destruir as pessoas que estão ao seu redor. Destruir a igreja. Seus irmãos estão sendo afetados. Nós estamos ligados. Se o meu sangue for contaminado aqui, como está tudo correndo, não tem nenhuma parte aqui que não vai sofrer. Se eu quebrar o braço e não for trabalhar, eu vou ficar detestado. É Mariana, não é o braço de Mariana que está detestado. Assim como um membro sofre, todo o corpo sofre com esse membro. Isso deveria ser um alerta para a gente. Porque isso é uma visão coletiva. De pensar assim, cara, eu não vou pecar, não. Porque eu amo tanto a minha igreja que eu não quero que ela sofra. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu me vejo em muitas situações. Eu falo, meu Deus, que decisão que eu devo tomar? Isso aqui é mais fácil. Eu poderia não comentar sobre isso. Eu poderia ser mais leniente com relação a essa questão. Poderia passar a mão na cabeça em relação a isso aqui. E muitas vezes, quando eu tenho que tomar certas decisões na vida, eu penso, sabe o quê? As pessoas que estão ao meu redor. Aí eu penso no efeito dominó. Especialmente se você lidera alguma coisa, se você está à frente de alguma coisa. Fala assim, se eu me mantiver pura, o meu povo vai se manter puro. Deus, porque eu te amo. E porque eu amo o seu povo, Deus. E eu vou passar por isso aqui. Então já não é mais porque eu. Mas existe uma visão coletiva para além de mim. Eu amo o Senhor. Eu amo os meus irmãos. Eu amo as pessoas. Eu sei que o meu pecado pode destruir as pessoas. Então não tem nada a descobrir. Está tudo revelado. Está tudo aí. Então não cai no engordo de que você esconder vai adiantar. E também de que não tem muito efeito. Tem, tem sim. Tem graves efeitos. Talvez hoje esteja um dia de você pensar a respeito da sua vida. Ou de quem talvez você queira ajudar. Tinha mais coisas para falar aqui, mas eu tenho que correr. Então, no fundo, no fundo, eu posso terminar essa aula aqui. O que acontece? A pessoa vai para casa assim. Macha fúnebre. Só que Deus tem uma resposta para isso. Glória a Deus, igreja. Porque Deus nessa pessoa fala assim. Olha aí, ó. E larga você com seu B.O. Não, ele fala assim. Eu vim te falar, mas assim, é para resolver. Então, eu leio um livro da BCB, Associação Bíblica de Conselheiros do Brasil. E eles têm um livro chamado Finalmente Livre. Para trabalhar especialmente nessa área. E eles tratam de vários tópicos lá de como vencer a pornografia. Então, esse é um assunto que está sempre em voga para conselheiros bíblicos. Então, eu vou aqui usar desse recurso deles e compartilhar com vocês. Então, o primeiro recurso que eles compartilham para vencer a pornografia é a humildade. Eu falo, vença a pornografia com humildade. Pode parecer estranho para você isso? Humildade? O que o S.S. Lewis diz? Que humildade não é pensar que você é menos. É pensar menos em você. O pessoal da BCB desenvolve a ideia de o seguinte, puxando vários versículos. E que assim, olha, por trás de toda pessoa que é reincidente em pornografia, existe um coração mega orgulhoso. Porque eu preciso ser muito orgulhoso para insistir nisso, sabendo todos os efeitos que isso causa. Por que você acha que os seus desejos precisam ser saciados do jeito que você quer? Por que eles são tão imperativos? Eles mandam em você? Ou, talvez você esteja justificando o seguinte, eu mereço um pouco de pornografia. Porque meu casamento está tão ruim, esse cônjuge está tão assim que eu preciso de uma fábula de escape. Ou então, eu mereço pornografia porque eu estou assim de solteira há tanto tempo. Deus nunca me deu um cojo, então assim, eu preciso de um meio, eu mereço. Falso. Você não está no centro da sua vida. Não é você que manda. Existe um Deus no centro de toda a história. Se eu não for humilde diante de Deus e diante das pessoas, eu vou achar que eu mando e eu vou saciar os meus desejos, sim. Então, olha só o que diz Filipenses 2, versos 3 e 4. Eu vou ler aqui para vocês para a gente correr com o tempo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, em outro livro aí, falando sobre humildade, coisa básica que você pode fazer para ser humilde. Porque você não pode ser humilde diante, falar assim, eu sou humilde diante de Deus e não parecer-se humilde diante das pessoas. Da mesma forma que a Bíblia diz que você não pode amar a Deus, dizer que é amar a Deus se você não vê, se você não ama as pessoas que você vê. Como é que a gente é humilde diante das pessoas? Servindo as pessoas, sujeitando-se às autoridades. Falar, tá bom, ok, respeito, acordo, abraço. Eu tinha outra visão sobre isso, mas entendendo que você é líder, então abraço. Honrando as pessoas, preferindo os outros em ornão, você é primeiro, por quê? Por que tem um pensamento de uma pessoa que é reincidente em pornografia? Eu primeiro, meu desejo primeiro, a minha vontade primeiro. Não, a sua vontade não, é a vontade de Deus primeiro. Mas não só isso, é gratidão. Olha só, vamos ler lá, Efésios 5. Efésios 5. Versos 3 e 4. Eu acho que eu já vou extrapolar o tempo aí, também a última. Aí também não tem, eu também. Efésios 5, versos 3 e 4. No 3, 1, 2, 3. Olha só, o oposto da gratidão é a cobiça. O que tem num coração que cobiça? Falta de gratidão a Deus. O que eu quero? Porque eu não estou grato com aquilo que Deus me deu. Então eu tendo a lançar mão de todos os recursos, porque assim, o que Deus deu não é suficiente. Se eu tivesse um coração mais grato, eu seria menos propenso a lançar mão de pornografia para me satisfazer. Porque o que Deus me deu é o suficiente. Que seja a solteirice. Sou grata a Deus. Falta um pouco de gratidão. Então olha só esse movimento que o autor está fazendo aqui. De no lugar disso aqui, ter outra coisa. Fala, em vez de cobiça, moralidade, vocês têm que ter o quê? Gratidão. Essa lógica que está aqui, ela é linda, assim. É uma coisa maravilhosa. Porque essa é a verdade de Deus, ela acaba indo para outros livros que nem são de livros cristãos. Quando a gente vai olhando como as pessoas começam a substituir hábitos na vida, por exemplo, quero parar de, sei lá, fazer alguma coisa ruim. Não dá apenas para parar de fazer alguma coisa ruim. É preciso substituir essa coisa ruim por uma coisa boa. Então, geralmente, o que fumantes fazem? Parei de fumar. Ele adquire outro hábito para colocar naquilo. Pode ser um hábito bom ou não. Ele tende a, sei lá, comer mais. Toda vez que você vai deixar um hábito, ele não deixa de existir. Ele vai ser substituído por outro. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui? Em vez de você ter esse hábito ruim, substitua por um hábito bom. E a Bíblia toda é recheada por isso. O que Paulo fala? Gente, quem furtava não furte mais. E é só isso. Não. Quem furtava não furte mais. Antes, o quê? Trabalhe. Então, não vou só não furtar. Eu vou trabalhar. Não vou só não sair da vossa boca nenhuma palavra ruim. Não. Você não vai se emudecer. Não sai mais nada da boca. Vai continuar saindo palavra. Mas agora vai ser palavra de gratidão. É um constante despojar-se e revestir. Que a Bíblia sempre traz. Despojar-se e revestir. Então, tem esse ciclo que a gente tem. Seja lá qual for o hábito ruim que você tiver. Ele não vai apenas sumir. Existe algo da virtude de Deus que tem que entrar no lugar desse hábito ruim. Não tem um vácuo na sua vida. Alguma coisa vai entrar aí. Mas não só isso. Em último lugar. A prestação de contas. Olha só. Por favor, abre lá Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Achamos no 3? 1, 2, 3. A gente vai vendo a história da Bíblia. Esse negócio de encobrir nunca deu certo. Desde o Éden. Quem encobre as suas transgressões não vai prosperar. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa só a Deus, não confessa as pessoas. Veja só quantos versículos de mutualidade existem na Bíblia. Já tem aqui uns vários domingos que a gente vem falando de vários. Hoje a gente falou de alguns aqui. Então, eu podia lembrar aqui. Confessai os seus pecados uns aos outros, para que sejais curados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso foi o tema de uma pregação, acho que, algum desses domingos o pastor pregou aqui. Galatas 6, 2. Eu preciso abrir. Quando eu estou escondendo essa realidade na minha vida, eu estou, de fato, disfarçando alguém que eu não sou. Estou vivendo uma mentira. E a lógica da Bíblia é que é a verdade de Deus que liberta. Nunca há libertação no meio da mentira. A libertação vem pela verdade de Deus, que expõe quem Deus é. A Bíblia diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou. Essa verdade de Deus, e Ele mesmo é a própria verdade. Mas isso também está dentro de uma lógica. A mentira enreda a pessoa e a faz prisioneiro. Mas a verdade tende a libertar a pessoa. Como é que eu sou mais verdadeiro? Sendo mais transparente com as pessoas. Deveria haver no nosso meio mais isso. Pessoas a quem nós pudéssemos confessar os nossos pecados. Prestar contas consistentemente. Sem muito medo de julgamento. Mas pela sede de santidade que a gente tem. E outra coisa, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Para você. Porque nisso o seu orgulho é desfeito. Satanás perde lugar. Você deixa de ser uma pessoa secreta, escondida. E agora você tem um ajudador. Então você passa a viver uma vida transparente. Ao lado. E honesta diante de Deus. Para viver esses pecados. Ou para viver essa vida longe desses pecados. Tem alguém no seu radar? Se não tem, você deveria começar a orar. Para que Deus te desse. Para você confessar essas coisas. Porque pode ser muito duro agora, no começo. Mas é melhor que seja agora do que ser revelado para geral. É melhor ser revelado para um, dois que estão perto de você que te amam. Do que geral. Ficar sabendo o que aconteceu já não dá mais para remediar. Só que o que eu lembrei. Eu não sei se alguns talvez tenham tido essa oportunidade de fazer snowboarding. Eu tive a oportunidade de fazer snowboarding quando eu fiz um intercâmbio. Eu tenho um tempo. Snowboarding é um esporte que você desce na neve com a prancha colada nos pés. E aquilo não tem freio. Quando é que tem o freio? Não tem não. Como é que faz? Mas demora um tempo até você conseguir colocar o seu pé de uma maneira quase que em 90 graus e colocar o corpo para trás e fazer uma espécie de atrito para a prancha fazer ali na neve e frear. Mas demora. Até você aprender isso, irmão, você já caiu muito, assim, muito. Uma vez eu acho que eu quase quebrei pessoas. Quase. E o que aconteceu? Quando aquele negócio vai descendo cada vez mais e você não sabe parar, você vai ver o vento só aumentando. E o vento gelado, olha como é que para. E aquela adrenalina aumenta mais ainda. Você tem a sensação de perigo, mas a adrenalina é massa. Você está assim, cara, você está a 50 km por hora. E onde é que para? Vamos só mais um pouquinho, rapaz. Quando aquele negócio para, talvez você vai estar, assim, estraçalhado. O que eu comecei a fazer? Na hora que começava, assim, 20, 30 km por hora, eu me jogava. Eu falei, é melhor cair agora com 30 do que com 50. Até aprender a ficar em pé naquilo. Então, a melhor coisa que você pode fazer é, tipo assim, vou começar com a pessoa agora, vai ser um pouco mais difícil, mas é melhor que seja agora do que seja depois. E depois você vai sair dessa. Você vai poder descer a montanha de boa. Mas você precisa encontrar alguém para essa parada. Senão você vai se estraçalar e, assim, não vai ter jeito. Então, eu queria lembrar para vocês aquele texto que Jesus, na cruz, bradou. Depois que tudo tinha se cumprido, nos últimos fôlegos, o que Jesus falou? Está consumado. Aquela palavra grega, segundo os estudiosos, significa tetelestai. Existem vários usos para essa palavra no grego. Especialmente naquela cultura, naquele âmbito, entre mercadores, existe essa palavra, entre artistas, quando eles terminavam a obra. Então, existe um mar de significado em tetelestai. Spurgeon escreveu, tem um sermão com esse tema, está consumado. Tem muita coisa. Olha só Jesus aqui, gastando os últimos fôlegos dele para dizer assim, foi difícil falar aquilo. Mas ele quis que isso fosse registrado. Está consumado. Vocês estão livres. Um dos usos dessa palavra acontecia, segundo alguns estudiosos, quando a pessoa delinquente cometeu erros, essa pessoa era presa. Estava aprisionada. Era comum que o crime que essa pessoa cometeu e a sentença que ela tinha que pagar fossem inscritos num escrito que ficava ali, na prisão. Depois de ter cumprido toda aquela pena, a pessoa era liberta com aquele negócio escrito embaixo. Tetelestai. Tudo foi cumprido e consumado. Jesus entrou no nosso lugar e pagou a pena para que a gente fosse livre de qualquer escravidão. Você pode sair desse mar de prisão, de pornografia, de vícios sexuais que forem. Existe poder no sangue de Jesus para te libertar. Aí ele fez questão de falar que você está livre. O que a gente aprende em teologia? Que nós somos livres da culpa, não há mais condenação. Nós estamos sendo livres do poder do pecado. Um dia nós seremos livres da presença do pecado. Vai chegar um dia que a gente não vai pecar nunca mais. Ô Deus! Faz esse dia chegar logo. Nunca mais é pecar. Por enquanto, nós estamos sendo livres do pecado. O poder de Deus vai agindo na nossa vida para que o poder do pecado não nos domine. Existe poder em Jesus para te libertar desse pecado, para te libertar desses vícios, para te libertar dessas amarras. Então, eu queria aproveitar os últimos segundos para contar para você aqui uma história. Como é que a gente vence o pecado? É a última mesmo. Eu prometo que é agora. A gente luta muito com essa coisa da santificação. Tipo assim, meu Deus, eu preciso ser santo, eu tenho que ler minha Bíblia, eu tenho que orar, e aquela coisa dura. Então, eu aprendi essa história, eu contei aqui para a mocidade em uma das nossas reuniões. No acampamento, um dos predetores contou essa história, que é a história de Ulisses. Ulisses. Ulisses é aquele capitão grego que foi buscar Helena, que tinha sido presa. Foi resgatar Helena, que é a história que gerou aquela coisa toda do cavalo de Troia, demorou dez anos, tudo mais. Quando ele conseguiu, o capitão Ulisses, resgatar Helena, ele bateu no peito e falou assim, não precisei dos deuses para fazer isso, eu sou o cara mesmo. E as divindades se iraram contra ele e falaram assim, vamos acabar com a vida desse cara, vamos fazer de tudo para dificultar a vida dele. No caminho para casa, demorou quase dez anos para chegar em casa e tanta coisa que acontecia. No meio do caminho tinha um lugar que era um lugar conhecido por existirem sereias. O que as sereias faziam? Elas cantavam. E quando as sereias cantavam, os marinheiros pulavam do barco e elas comiam os marinheiros, devoravam os marinheiros. Aí, qual foi a ideia dele? Vocês vão colocar cera nos ouvidos e vão me amarrar no mastro desse barco. Eu vou gritar de lá, mas vocês não vão me tirar. E amarraram Ulisses e todo o marinheiro com cera no ouvido. Passaram. A sereia cantou, ninguém ouviu, Ulisses resistiu bravamente. Passaram e venceram o canto das sereias. Mas tem outra história também, que é a história de Jason. esse cara tinha que conseguir um negócio de uma lã de ouro para ser coroado rei. Então, ele foi com uma equipe de mais ou menos 50 pessoas para conseguir isso. Só que ele chamou uma pessoa específica chamada Orfeu nessa história, que era um tocador de lira. E colocou nessa tripulação de 50 homens. Esse Orfeu tocava uma lira de um jeito assim. Quando ele tocava, a natureza parava. Os pássaros faziam silêncio quando esse Orfeu tocava. Tudo ao redor se harmonizava quando esse negócio era tocado. Ele colocou esse cara na tripulação. E aconteceu também de Jason ter que passar por esse lugar onde estavam as sereias. O que ele fez? Quando chegou lá, ele falou assim, Orfeu, toque. Quando Orfeu tocou a lira, era algo tão sublime. Era algo tão maravilhoso. Era algo tão... Que nada do canto da sereia fez cócega nos marinheiros porque aquilo era muito aprazível. E eles passaram de lá de boa. Nessa história de vencer os pecados sexuais ou os pecados da sua vida, você tende a se parecer mais com Ulisses ou com Orfeu. É mais tipo, eu tenho que fazer meu devocional, vou me amarrar aqui. Hoje, aquela coisa eu tenho porque eu sou obrigado. Outra coisa mais assim, Deus é tanto o meu prazer que eu não vou perder isso nunca. Deus me livre de pegar porque é tão maravilhoso estar na presença de Deus que eu não quero perder isso nunca. Deus me mata, mas não me deixa cair. Deus, que se eu for me desviar amanhã, me mata hoje, meia-noite. Que eu não quero viver um segundo fora da sua presença. quando o prazer de Deus toma a sua vida e ele se torna a coisa mais preciosa que você tem. Você não vai abrir mão disso pra nada. Não tem nenhum canto de sereia, de pornografia, nada. Que fala assim, olha, eu sei que tudo está chamando, mas assim, estar com Deus é muito melhor. E quando a gente olha o Salmo 119, que é esse Salmo que fala da lei de Deus, do prazer de Deus, é explícito esse negócio de o prazer de Deus estar em todos os lugares. E aí o salmista fala assim, vou ler só um dos salmos, mas esse, só um dos versículos, 143 diz assim, olha, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. É quando o prazer de Deus toma a nossa vida de um jeito tal. Você fala assim, não tem nada que se compare ao prazer de Deus. Pode ser colocar sorvete, Netflix, chama pra qualquer coisa na vida, assim, o prazer de Deus é incomparável. Quanto mais a gente experimenta o prazer de Deus, menos a gente vai querer trocar o prazer de Deus por outras delícias desse mundo qualquer contaminado. Amém? Alguém pode orar pra gente? Tiago, você pode orar, por favor? Obrigada. Ô Senhor, nós te damos glórias, te louvamos, Deus, pela tua palavra que nos confronta, que abre o nosso coração. E Pai, nós te pedimos o teu auxílio, a ajuda do teu Santo Espírito pra que ele brilhe nos cantos mais escuros do nosso coração, Deus, pra que vivamos em santidade. Pai, que o Senhor nos livre das tentações, que quando a tentação vier, o Senhor nos dê forças pra resisti-las. Pai, que o Senhor também mova o nosso coração pra nos conectar com os nossos irmãos e conversarmos sobre os nossos pecados e confessar os nossos pecados uns aos outros, porque o Senhor não nos chamou pra viver a vida cristã sozinho, dando conta das nossas próprias lutas, mas é pra um carregar a carga do outro, pra um ser suporte do outro. E é assim que nós somos curados pelo auxílio do teu Santo Espírito. Nos ajude, Pai, nessa empreitada, que o Senhor continue abençoando, Deus, a nossa irmã, que o Senhor continue enchendo ela do teu Santo Espírito, de sabedoria, de graça, pra transmitir a tua palavra com tanta leveza, com tanta beleza. Te louvamos, Deus, pela vida da Mariana, que o Senhor continue nos abençoando no restante desse dia, que o Senhor nos traga de volta, Deus, debaixo da tua paz, debaixo da tua segurança, em nome de Jesus. Amém.